Olá, Cadocheiros! Tudo bom com vocês? Comigo tá muito bom! Quem gostou do vídeo da semana passada? Eu! Bom, vamos continuar então com a nossa série de livros das classes regulares. Hoje estamos aqui com o... incomodante? Oba! Olha só! Zé Maria! O nosso líder e instrutor regional. O livro que iremos abordar hoje é para a galerinha de companheiro, Caminho a Cristo. Esse é um livro que foi publicado por Ellen White e na época tinha o mesmo título que tem hoje. Mas depois de décadas que foi lançado esse livro por Ellen White, teve o nome e o layout modificado pelo Esperança para Viver. E que posteriormente foi chamado novamente de Caminho a Cristo. O Caminho a Cristo alcançou milhares de vendas e também milhares de impressões gratuitas. E hoje em dia tem transformado a vida de muitas pessoas. Zé Maria, que você poderia falar um pouco sobre esse livro e como ele mudou a sua vida? Pronto, galerinha. Esse livro é espetacular. Livro maravilhoso. Que há 32 anos, quando eu ingressei nos Desbravadores, eu fui o primeiro livro que li. Esse livro fala sobre o perfeito amor de Deus. Que coisa maravilhosa você percebeu o amor de Deus em cada flor, em cada pétala, em cada pássaro voando no céu. Em meio à natureza, a natureza do nosso Criador, do nosso Deus. Tudo isso revela quão profundo é o amor de Deus por cada ser criado, principalmente por mim e por você. Mas o amor de Deus foi interrompido. Houve um momento na história que o pecado, lembra aquela história do pecado? Pois é, ele veio aqui trazido por um inimigo muito chato, um camarada muito feio. E ele causou um drama terrível. Causou um abismo, uma separação enorme entre nós e o nosso Deus. Mas veio um grande super-herói, um campeão, lá do céu, Cristo Jesus, e colocou uma ponte, através da sua morte, na cruz do Calvário. Trazendo novamente a possibilidade da aproximação entre nós e o nosso Deus. Nos unindo e nos tornando vencedores como Ele. Agora isso, para que nós sejamos vencedores, precisa que nós mudemos nossa vida, nossa maneira de ser, nosso caráter. Sendo mais semelhantes a Jesus. Venha conosco nessa aventura, leia Caminho a Cristo. É o livro ideal para você iniciar a sua jornada. Só mais uma perguntinha. É bem pessoal mesmo. Para você, a experiência de ter lido esse livro, mesmo que tenha sido de novo depois, mudou alguma coisa? Ou ele já veio mesmo arrebatando o seu coração? É, eu li por duas vezes, na realidade. Eu li o livro Caminho a Cristo duas vezes, onde na primeira vez eu já me apaixonei. Só que depois, eu percebi que eu deveria fazer alguns resumos dele, uma sinopse, e aí eu tive que ler uma segunda vez. A segunda vez foi mais prazerosa, porque eu li com mais avidez. Porque eu já estava entendendo melhor a linguagem do livro. E a minha dica aqui é que você leia com calma, capítulo por capítulo, basta um capítulo de cada vez. Ou seja, você pode ler um capítulo por dia. E daquele capítulo ali, você tira uma lição. No outro dia, lê o segundo capítulo. Capítulo, são pequenos, né? São pequenininhos e tudo. É um livretozinho, vamos dizer que é um livreto, praticamente um livreto de bolso. E aí, então, é fácil. Você lê o capítulo no dia, já tira uma lição de vida. No outro dia, lê novamente. Tira outra lição, procura cumprir. E quando você menos esperar, o livro acabou. Porque é pequenininho e bom de ler. Que bom! Eu espero que você tenha gostado dessa conversa aqui com a gente. Sim. E venha mais vezes, né? Tranquilo, estarei esperando o convite e aceitarei com o maior prazer. Não se esqueça, então, tá? Compartilha, curte e... Fui!